Felipe Campos pede demissão do programa da Sônia Abrão. Pois é, gente. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou Erick Bonfante, me segue lá no Insta, porque no vídeo de hoje a gente vai noticiar isso, gente. Vocês conhecem o jornalista Felipe Campos, né? Pois é, ele pediu demissão do programa da Sônia Abrão e a gente vai desmistificar o que de fato está acontecendo. Mas antes você já sabe, né? Dedo no like aí caso não tenha clicado, se não for inscrito também no nosso canal, se inscreva agora. Botãozinho vermelho aparece aqui embaixo, clica nele, ativa as notificações, porque aí você sempre fica atualizado de tudo que rola no mundo dos famosos e também da televisão, combinado? Bom, gente, olha só, vocês conhecem o jornalista Felipe Campos, né? Está aí na tela uma foto dele, uma foto da Sônia Abrão, um querido de fato, tá? Olha, eu tenho aqui, eu sou meio suspeito para falar porque eu adoro o Felipe, mas vamos à notícia. Gente, o jornalista Felipe Campos, colunista ali do programa da Sônia Abrão, há anos, acaba de comunicar a sua demissão do programa de Sônia Abrão ali na RedeTV, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, ah, a Sônia demitiu ele? Não, gente, a Sônia não demitiu ele e acredito que ela jamais faria isso porque a Sônia adora o Felipe. Como eu disse, ele é de fato um querido nos bastidores, tá? Acontece que o Felipe pediu demissão, pediu para sair do programa da Sônia Abrão por conta de um sonho, a realização de um novo projeto que ele está trabalhando. Um projeto dele, uma coisa que ele está se dedicando 100% à sua nova empresa e que ele, gente, no vídeo que eu vou mostrar para vocês, acaba revelando que não teria um tempo hábil aí para cuidar desse novo negócio, desse novo sonho dele e também acabar conciliando com o programa da Sônia Abrão que é diário, ao vivo, às 3 horas da tarde, tá? Então, gente, o Felipe, ele noticia isso através do seu Instagram que deixará a bancada do programa, tá? Antes de eu reproduzir o vídeo para vocês, eu queria dar a minha opinião sobre isso. Eu acho que, infelizmente, é uma grande perda aí para o programa da Sônia Abrão porque, como eu disse, sou suspeito para falar. Eu acho que o Felipe, ele traz para a bancada ali da Sônia Abrão, que é um programa maravilhoso, inclusive, um equilíbrio muito grande. Ele traz um pouco de acidez, ele traz aquela dinâmica, aquele humor, que é um pouquinho mais pesado, mas é no ponto, sabe? Não é aquela coisa melancólica ou aquela coisa forçada. Eu acho que o Felipe, ele consegue arrancar gargalhadas da Sônia, do Vladimir, do Tiago. A bancada que a Sônia Abrão tem atualmente, eu acho que é perfeita. Tem o Vladimir, tem o Tiago, tem o Felipe Campos e tem a própria Sônia. Assim como a menina, esqueci o nome dela. Mas, gente, a menina da Tititi, eu esqueci. Desculpa, Marcinha Provisão. A Marcinha Provisão também que fecha, assim, o time da Sônia Abrão muito bem. Eu acho que, infelizmente, é uma perda para o programa da Sônia Abrão porque o Felipe Campos, ele é essencial, né? Eu acho que ele é a cara do programa também. Mas, por outro lado, também fico muito feliz aí pelo Felipe estar conseguindo, né? Seguir o seu caminho, a realização de um sonho. A gente sabe que é a coisa mais importante para cada pessoa. E a Sônia, até onde conseguiu ajudar, até onde conseguiu colocar o Felipe ali na mídia, construir também, né? Ajudar a construir a carreira dele. Eu acho que se estabilizou. É um ponto muito positivo também. Ruim para o programa, mas muito feliz aí também pelo Felipe. Agora, olha só o vídeo que o Felipe Campos acabou revelando aí o motivo, gente, dessa saída dele do programa da Sônia Abrão. Quero o seu comentário, quero saber se você gosta do Felipe Campos. Vai sentir falta do Felipe. E quem é que Sônia Abrão deve chamar para a bancada? Porque uma vaga vai estar disponível ali. Será que é o Bruno Tálamo que vai para a bancada? Apesar que ele agora está com um contrato com a TV Record, pelo menos aí de alguns meses, né? Vamos aguardar para ver, porque agora veremos o vídeo do doutor Felipe Campos justificando a sua saída do programa da Sônia Abrão. Olha só. Fala pessoal, fala pessoal, tudo bom? Olha só, passando por aqui, porque eu tenho algumas coisas para conversar com vocês e falar o quanto eu estou ao mesmo tempo feliz, né? Mas existem momentos na vida que a gente fica entre a cruz e a espada, né? Que nós precisamos realmente seguir o nosso caminho e fazer aquilo que o nosso coração pede. Mesmo às vezes ele sangrando, chorando, eu acho que a gente precisa tomar algumas decisões. Vocês sabem que, vocês têm visto aí nas minhas redes sociais, Eu estou lançando a minha linha, né? De produtos, que já era um sonho muito antigo também. E graças a Deus, desde novembro do ano passado, que essa ideia vem sendo edificada, vem sendo preparada. E juntamente com o pessoal da Biobotanique, também nós formatamos a marca e criamos a Locê by Felipe Campos, Que é essa marca que vocês estão vendo aí nos meus stories, enfim, e tudo acontecendo. Para que isso acontecesse, foi empenho muito trabalho. Tem uma equipe incrível por trás. Anadélia, Dari, Tatiana, Daré, Diego, Ricardo, enfim, até o próprio Lázaro. Eu acho que tem o Felipe Beltoveni, tem pessoas, é uma equipe aí com mais de dez pessoas colocando um produto no mercado. Um produto que realmente teve um investimento, né? E a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, né? E jamais isso cairia na brincadeira. E eu tenho alguns compromissos para cumprir, né, em relação aos produtos. Por exemplo, vamos lançar em Belo Horizonte, vamos lançar no Paraná, em Curitiba, vamos fazer o lançamento também dos produtos no Rio de Janeiro, também vamos fazer o lançamento do produto no Nordeste, João Pessoa, Recife, enfim, já tem uma agenda extensa aí para ser cumprida. E acontece que, para que tudo isso pudesse acontecer, eu teria que faltar uma tarde sua, né? Eu teria que simplesmente chegar e falar, olha, amanhã eu não venho porque eu vou para Goiânia, por exemplo, ou eu vou para Belo Horizonte, né? O que eu não acho justo, né? O que eu não acho realmente uma história que eu não ia gostar se fosse comigo. Tá aí, então, gente, só um trechinho desse vídeo aí do Felipe Campos, que segue com mais de 10 minutos, claro, não vou mostrar tudo, mas você pode verificar lá no Instagram dele, arroba Felipe Campos, tá? Aí, gente, tá aí a história, então, Felipe Campos confessando, né? Informando, divulgando aí a realização do seu sonho e também a sua saída do programa da Sonha Abraão. Uma pena, mas espero que dê muito certo e que o Felipe, olha, arrebente aí e fique ainda, ó, consegue ganhar muito, tá? Gente, quero saber o seu comentário, deixa o seu like também, se inscreva no nosso canal, duas horas da tarde a gente volta num programa ao vivo, atualizando vocês aí de tudo que rola no mundo dos famosos e também da televisão, combinado? 7h30 da noite também, Davidson estará aqui, cobertura completa aí de A Fazenda e notícias sobre os famosos. Eu te espero, então, um beijo no coração, tchau! 8h30 da noite também, Davidson estará aqui, cobertura completa aí de A Fazenda e notícias sobre os famosos.